Agora de Porangaba vem a reclamação de moradores da rua Dona Sergismunda Machado. Vamos dar uma olhada nas imagens? Olha só. Os moradores dizem que desde o começo do ano, essa rua aí, a prefeitura na verdade começou a fazer obras nesse trecho, tirou toda a parte do asfalto, deixou só na parte de terra, isso desde o começo do ano. Segundo o morador, as equipes da prefeitura retiraram todo esse asfalto, como eu já disse, mas não deram continuidade no trabalho. Deixaram toda a terra, agora imagine, quando chove, a lama que vira, para o pessoal entrar com o carro na garagem, a situação que fica, e quando está muito calor também, o poeirão que fica, né? Tem essas duas situações difíceis para esses moradores aí. E a gente vê isso bem no centro da cidade, pelo que a gente tem aqui. Olha só, no centro da cidade, que é o cartão postal a visita mesmo, o cartão de visita da cidade. Nós procuramos a prefeitura para saber o que aconteceu por ali, e disse que um dos motivos que atrapalhou a conclusão da obra foi a chuva. Segundo a prefeitura, o asfalto teve que ser retirado, porque o serviço não estava bom. A base foi refeita, mas na hora de colocar a massa asfáltica, os funcionários perceberam que estava tendo infiltração no solo. A base agora vai ter que ser refeita com outro tipo de material mais resistente à umidade. A prefeitura já comprou esse material, que deve ser entregue aí na semana que vem. Só depois de refeita a base é que vai ser colocada a massa asfáltica e o serviço vai ser finalizado. O prazo para a conclusão dessa obra é de, no máximo, 60 dias. Nós entramos, então, em contato novamente com a prefeitura para saber se essa nova compra de materiais causou mais gastos para o município. Mas até agora nós não tivemos resposta. A gente espera que no prazo de pulado é de 60 dias, pelo menos para os moradores ali daquela rua, e seja tudo tranquilo, né? Exatamente. Se você tiver alguma participação, quiser participar com a gente no nosso cantinho do WhatsApp, o número está aparecendo também na sua tela, 15997585511. E a gente espera que no nosso grupo está aparecendo também 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 no nosso grupo está aparecendo no nosso grupo está aparecendo também no nosso grupo está aparecendo 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 no nosso grupo está A CIDADE NO BRASIL